Verãozão, calorzão, crente também é gente né irmão? Merece pegar uma praia, merece pegar uma piscina, merece se refrescar, mas é aí que entra a polêmica. Crente pode usar roupa de banho? Você está lá na praia infernais 39 graus e a irmã Marlúcia está tomando caixote da onda, se embaralhando toda nos cabelos, porque a irmã Marlúcia é da pentecostal, entrou de roupa na água, essa daí entra no reteté até com os caranguejos, fala em língua até com as águas vivas irmão. Mulher de poder, mulher da perereca cabeluda, é vulga, perereca de rapuzel né irmão? E do teu outro lado, a Juliana Chitos, você sabe por que o abril dela é Chitos irmão? Porque é impossível comer um só, e você ali naquela indecisão se você salva a irmã Marlúcia, ou se você puxa assunto com a piranha da Juliana. Pronto, o corpo da irmã Marlúcia é encontrada em alto mar por um navio de pesca de atum. Ah meu pai descansou né? Ela descansou, ela fez uma boa obra. Irmã Marlúcia era mulher de Deus, que descansa em paz a irmã Marlúcia. Agora vamos falar das igrejas neopentecostais. irmã Sueli do ministério de louvor. Irmã Sueli canta que nem um canarim. Você nunca olhou pra ela com olhos de segundas e nem terceiras intenções. Ela é bela, recatada e do lar. Quase uma Marcela Temer. Uma mulher discreta, uma mulher que usa uma roupa social sem nenhuma transparência. Parece até que tem um blackout por dentro da roupa que não dá pra ver nem a marca da calcinha. Aí você se depara com a irmã Sueli em Cabo Frio. Estribuchada na areia pegando o sol, as pernas abertas, aquele biquíni que divide a perereca entre palestina e Israel. Entendeu irmão? Capitou a paródia? É mistério. Irmão, é mistério. Quem diria a irmã Sueli tem a bunda lisinha, está lá, estirada no sol. Irmão, não tem pastor, não tem diaco, não tem presbítero, não tem obreiro, não tem um que não olha e não fala assim. Nossa senhora. É, irmão. É nessa hora que o crente vira católico, né, irmão? Primeira coisa que o crente fala quando vê uma mulher gostosa é nossa senhora. Não, eu sou crente, mas nossa senhora. Vai lá pra igreja então do padre, porra. É melhor crente despreparado não ir na praia não, porra. Vai ficar em casa, tomando um banho de caixa d'água, ou então orando pra Jesus mandar chuva pra refrescar. Mas não, vai pra praia pra você pecar, você quer desviar aquele teu amigo crente, irmão? Leva ele pra praia, amém? E depois manda ele se inscrever aqui no canal, que é pra ele se converter pra uma igreja mais liberal, porque eu tô um pouco me ferrando. Se você vai pra praia, se você peca, eu só quero saber do seu dízimo e das suas ofertas, amém, irmão? Se você vai pra o inferno? Foda-se, xaralabaxébia! E digo mais, quem se inscrever aqui no canal, vai poder frequentar a praia do céu. Se você não se inscrever, você vai tomar banho de mangueira de água quente no inferno, amém, irmão? Beijo no seu demanto! Fica! Fica das galáxias! A morte fica! Fica das galáxias! A morte bate fica! Fica das galáxias!